O sábio Rousseau pôs seus filhos no orfanato, depois escreveu um livro chamado Emílio. Nele ensinou como ser bem educado, será que seus filhos se encaixavam no seu livro? O sábio Rousseau pôs seus filhos no orfanato, depois escreveu um livro chamado Emílio. Nele ensinou como ser bem educado, será que seus filhos se encaixavam no seu livro? O homem nasce bom, nasce bom o homem, mas pra matar este dom, ó pobre bom homem, sociedade o corrompe. Eu não sei de onde eu venho, eu não sei pra onde eu vou, Eu só sei que nada tenho, eu sou filho de Rousseau, sou orfão na escuridão, eu preciso do seu brilho. Sou a única solução, educação, sou seu emílio. Dor é minha mensagem, trauma é minha bagagem, destrói a minha imagem, mas no fundo da alma eu só sou um bom selvagem. Dor é minha mensagem, trauma é minha bagagem, destrói a minha imagem, mas no fundo da alma eu só sou um bom selvagem. Eu não sei de onde eu venho, eu não sei de onde eu venho, eu não sei pra onde eu vou, eu só sei que nada tenho, eu sou filho de Rousseau, sou orfão na escuridão, Eu preciso do seu brilho, a única solução, educação, sou seu emílio. O sábio Rousseau, pôs seus filhos no orfanato, depois escreveu um livro chamado Emílio, Nele ensinou como ser bem educado, o sábio Rousseau, o sábio Rousseau, pôs seus filhos no orfanato, depois escreveu um livro chamado Emílio, nele ensinou como ser bem educado, Será que seus filhos se encaixavam no seu livro? Eu não sei de onde eu venho, eu não sei pra onde eu vou, eu só sei que nada tenho, eu sou filho de Rousseau, sou orfão na escuridão, eu preciso, eu preciso do seu brilho, A única solução, educação, sou seu emílio. Eu não sei de onde eu venho, eu não sei pra onde eu vou, eu só sei, eu só sei que nada tenho, porque eu sou filho de Rousseau, sou orfão na escuridão, eu preciso do seu brilho, A única solução, educação, sou seu emílio. Eu não sei de onde eu venho, eu não sei pra onde eu vou, eu só sei que nada tenho, Porque eu sou filho de Rousseau, sou orfão na escuridão, eu preciso, eu preciso do seu brilho, A única solução, educação, sou seu emílio. Eu acho que nada tenho. Eu acho que nada tenho. Eu acho que nada tenho. Vamos lá.